Chega na Energia Positiva Chega com a gente Dia de sol, fio no olhar Pisa do mar, me fazia já Me sinto perto de ser o jeito Água salgada que mole no bicho Não há tristeza, mal não há mais Você não sabe o bem que me faz Você pra mim é tudo perfeito Meu coração quase mula do tempo Todos os dias eu vou falar A importância que é te amar Meu bem querer Você é tudo que me faz viver E vou dizer Você já faz parte do meu ser Meu bem querer Quero dormir e acordar com você Quero dizer Que eu te amo e não vou te perder Dia de sol, fio no olhar Pisa do mar, me fazia já Você liberta do seu jeito Água salgada que mole no bicho Não há tristeza, mal não há mais Você não sabe o bem que me faz Você não sabe o bem que me faz Você pra mim é tudo perfeito Meu bem querer Quero dizer que eu te amo e não vou te perder Meu bem querer É certo que eu te amo e não vou te perder E vou dizer que você já faz parte do meu ser Meu bem querer Quero dizer que eu te amo e não vou te perder Ele assim ó Oh, ê, oh, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô